A Vida Inteira Aconteceu quando parei de esperar Minhas escolhas me trouxeram até aqui De alguma forma já sentia isso antes, então era pra acontecer O destino me fez ir embora O tempo vai nos dizer quem é quem Pode não ser o fim da nossa história O destino me trouxe até aqui Minha intuição me diz pra continuar E seguir meu coração Sei que não posso controlar o tempo Tampouco posso controlar meus sentimentos Mas fico feliz só de te ver Palavras certas podem consertar um erro Mas são os erros que fazem as palavras Viverem para sempre O destino me fez ir embora O tempo vai nos dizer quem é quem Pode não ser o fim da nossa história O destino me fez ir embora O destino me trouxe até aqui Minha intuição me diz pra continuar E seguir meu coração Minha intuição O destino me fez ir embora O destino me fez ir embora O destino me trouxe até aqui Minha intuição me diz pra continuar E seguir meu coração E seguir meu coração